Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Dub, famoso tetrapléstico Estou com o meu parceirão aqui, é da outra linha, esse é parapléstico, eu não sei ela Mexe em barra, você não tá comendo a hora, não E me chamou pro racha, véi Da onde você me achou e por que você quis correr contra mim? Não é bem que eu quis correr contra você, eu quis ser teu amigo, pô Eu quis te conhecer, não foi, barra? Não foi, né? E aí você me chamou com o carro 4x4 no meu dianteiro Um carro que custa o dobro do meu É que eu tô acostumado a tomar pau mesmo aí E aí você tem o que nesse carro aí, na Evoque? Tem só o escape, né, não pipe, filtro e remap A minha mulher não aguenta mais ficar eu vendo os teus vídeos de noite O cara é foda, patroa Ainda mais um cara chato igual eu Fala que eu sou teu fã De motor você acha que tem quanto aí, mais ou menos? Dá uns 290, 280 Eu tenho 260 Então vai ser, eu tô mais leve e tenho câmbio melhor Você tem mais potência e 4x4 E um peso maior É, aí dá Bem maior Vai dar uma briga justa Mas você vai ganhar Já é mais experiente, né? Só a primeira vez, pô, quanto eu tô fazendo Pouco, eu corri acho que 4 vezes 4 arrancadas, 4 e 20 E vai dar bom, já correu, já deu pra treinar um pouquinho Ainda não corri, mas aí entra o que você falou Já correu algumas vezes, então vai ser justo Conta pra galera aí, o que aconteceu com você E como você conseguiu superar a cadeira Vim até a minha correia aqui Porque a galera sempre me pergunta isso Como que eu fiz? E é bom ver outro jeito, né? Porque tem vários, cada um descobre o seu Porque não é fácil Exatamente por causa disso que eu vejo muito você, né? Porque quando a gente vai pra cadeira É um mundo totalmente diferente, né? Onde muita gente que tá andando não dá valor, né? Não presta atenção, né? Fala até mesmo por mim, né? Que quando andava nem fazia Não sei se você, eu não tinha noção nenhuma Do que era ser um cadeirante das dificuldades Eu conheço muitos outros cadeirantes Que fica em casa, engorda E pá, e acha que acabou Inclusive até recentemente Pessoal até da minha família Achando que não ia poder mais ter filho E pá Acha que cadeirantes não faz mais nada, né? Esse é o português bem claro, né? Na realidade, eles acham até que cadeirantes Não faz nem mais pá, né? Mas o bagulho tá aqui ainda Não tá fora É mais na cabeça do que físico É, entendeu? Os caras que não conseguem É porque dá falta de malagem Eles mal sabem que nós ficam mais tempo ainda Não é não? Então é meio que por aí, né? Eu tinha um Mahoney Aí não tava satisfeito Comprei uma CBR 1000 Aí tava no 299 direto 299 Aí um certo dia Eu bati atrás do caminhão Já caí com a coluna quebrada Aí já caí acordado ainda Só caiu o ar, foi faltando Apaguei 15 dias em Roma Chegou no hospital A mulher falou O médico falou pra mulher 24 horas de vida E... Tamo aí vencendo aí Parabéns, esse é um orgulho Um burbond dos cadeiras Um burbond dos cadeiras Olha, eu desafio então Vamos fazer assim Melhor de 3 Melhor de 3 ganhou, fechou? Quem perder tá com açaí Tá filmado Bora pra pista? Mostra lá como ele dirige E aí a gente vai pra pista Mas a gente não tem nada pra fazer, né Lucas? É o seguinte Quem traz o capacete do Dub Geralmente sou eu Porque eu tenho o capacete de longboard Que negócio é um pouquinho mais aberto A viseira é maior E sou eu que trago O que eu vou fazer agora? Falar pra ele que eu não trouxe O bicho vai ficar desesperado E não vai conseguir correr Presta atenção Partiu o inferno É só o barulho que eu queria falar pra você Você tá ligado que sou eu que trago o seu capacete, né mano? Meu jogo Esqueci o processo, aquele pesado Vai ser ruim pra você É zoeira, cara Olha lá Tá gravando O bairro é que deu ideia Não, não valeu foi não Cara, o dedo de tetra Não, não, não Tá aí, mano Tá aí, mano A sua aceleração e a freia é bem diferente Aqui, ó É só não reparar no paninho aqui Que quebrou um negocinho aqui Cadê a chave, Tainá? Tá aí, senão não liga Aqui empurra ele freia Foi um parceiro meu que fez pra mim isso aqui Daqui acelera No dedão acelera E no pulso mesmo você me freia, né? É Só que o bom desse é que tem toda uma mobilidade, né? O outro é só aqui, né? Esse aqui eu já posso trocar de mão Se essa mão cansar eu vou com essa Entendeu? Olha, ele tá perguntando quanto que custa um açaí, ó Já tô querendo saber quanto custa um açaí Açaí? Não precisa saber quanto custa que eu vou te pagar, pô Eu já sei que eu vou te pagar Bom, bora pra pista Obrigado Coca-Cola por não patrocinar a gente Mas eu tomo vocês Isso aí, rapaziada Vai correr o Massaveiro Contra o Chevette Depois é eu e o maninho da iVolk Goal posing E aí Atinal Comece Toma Fala Melhor Show pa Nossa, mas eu não tenho chance. Só que o controle de tração travou muito o carro, velho. Demorou muito na saída, velho. Era pra você ter andado perto, velho. Você tem que largar antes. Tu tomou bem, então? Tomei, tomei. Vamos pra segunda agora, ver se eu saio melhor na largada, né? Minha largada foi muito feia. O que aconteceu? Atrapalha, não tem o pé, né? Até você soltar o freio e acelerar, perde-se um pouco, né? Tem um delayzinho, né? Tem um delayzinho, mas vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Se bem que ele largou no amarelo, né? Eu larguei no verde, hein? Fala pra ele que eu larguei no verde. Ele largou no amarelo. Rapaziada, fui mal pra caramba na primeira. Ganhei, mas fui mal. Eu tô ainda com o controle de tração. Na próxima eu desligo. E agora a gente vai trocar de faixa. O meu carro tá dando o EPC e tá travando. Eu tô com medo de travar na corrida. Vamos ver. Cara, travou muito o controle de tração. Tá do lado, abri um carro. Abri dois carros. Levei. Flutterzão monstro. Essa foi boa. Essa foi monstro. Vamos ligar o ar. Tá muito calor. O carro não travou, mas o controle de tração segurou muito o carro. É péssimo. Rapaziada, ganhei, mas foi... Essa foi da hora. Ganhei por dois carros, mas... Olha o peso do carro do cara. Olha o câmbio que eu tenho. Então eu tenho lá minhas vantagens. Mas a corrida foi muito boa. Mano, parabéns pelo carro. Falou que vai trocar pra um carro mais forte. Então, aguardemos. E é isso aí. Tamo junto. Já se inscreve no canal. Um beijo do Tetra. E bora gravar outro vídeo ainda hoje. Pois é, rapaziada. Aqui finalizamos mais um vídeo. O cara da Evox vai falar com vocês já. Meus parabéns. O carro tá muito bom. Tem coisa pra melhorar, igual o meu. Não estou nem um pouco contente com o meu tempo. Nem um pouco. Mas, tudo bem. Ganhamos. E agora é partir achar outros oponentes. Desafiar outras pessoas. Pra gente ir vendo onde eu tô, onde eu não tô. Onde eu preciso melhorar. Onde eu perco, onde eu ganho. Até o próximo vídeo. Deixa aquele like de Tetra. Se puder, compartilha. Tamo junto. E é nóis.